Música Eu faço uma proposta, é que agora, sem qualquer ambiguidade, nós nos empenhamos numa operação militar que desenvolve o governo. É a ação melhor planeada e melhor executada, que jamais as Forças Armadas fizeram em toda a sua história. Diz aos nossos filhos, se há alguma coisa que eu falo mal, quem fez isto por eles? Eu arranho, pura e simplesmente, para o Bobinho. Aí é que foi o meu medo. O medo do imprevisto. É-me perguntado a mim se eu quero dar o comunicado pelo Capitão Santos Coelho, e eu digo sim. Os amigos meus me ligaram assim, ora, hoje é que é, vai para o terreno que passa. O poder, formalmente, foi entregue no Carmo, mas foi ali que caiu. O professor Masalqueta anteceu as escadas, em cada degrau da escada estava um soldado da GNR com o capacete de aça e as lágrimas a correrem pela cara abaixo. Nada foi igual, até hoje, não é? Tudo se modificou. Foi, talvez, das experiências mais fantásticas e dos dias mais felizes da minha vida. Foi, talvez, das histórias.